E aí galerinha, bom dia, bom dia. São 11 horas e 20 minutos da manhã do dia 24 de abril de 2015. Estamos aqui na rodovia Presidente Duta, próximo a Lorena, já passei a vida de Lorena. Estou em Guaratinguetá, sentido São Paulo. Temperatura de 28 graus, dia bonito, sexta-feira. Estamos chegando a viagem do Recife, vamos carregar mais uma carga aqui para Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul. O projeto mental é carregar hoje, chegar e ir até amanhã no máximo, meio-dia, em casa. E passar o domingo em casa, comer uma picanha, tomar uma gluteizer, dar um cheiro na véia. E passar a mão na cabeludinha do meio, dar o cheiro nas crianças, né? E depois, segunda-feira, sair cedo lá para... Cedo, digo, né, mas sair lá para Farroupilha. Para comer um churrasco, uma picanha, lá na casa do meu amigo, o Felipe, lá de Metro Gonçalves. Vamos ver se você não está esperando eu lá, hein? Vou fazer um esquema lá de eu passar para posar lá, que daí fica mais fácil para fazer a carga lá. Para preparar aquela cerveja lá, né, Felipe? E dessa vez você não escapa não, você já guarda. Aí, galera, só que agora eu vou ter que fazer o retorno aqui, ó. Vou ter que entrar ali na frente, ali. Fazer o retorno porque é o que eu carrego no outro lado, né? Então, eu vou ter que entrar ali perto do posto Três Garças, da Rede Grau, e fazer o retorno para poder carregar. Viagem tranquila, um pouco cansativa. Hoje amanheci mais disposto, parece que... Um pouco mais relaxado e um pouco mais disposto. Vamos entrar aqui, ó. Aqui ali para o outro lado, aquele postinho que é a entrada da empresa. Aí eu vou fazer o... O retorno. Para fazer o carregamento para a Farroupilha. Lá na Tecnopilha, depois que passa a divisa ali de Caxias do Sul com Farroupilha, tem ali o pedágio assim desabandonado, que agora é uma cabine ali dos guardas. Isso lá em Farroupilha. Passou ali, logo mais na decilinha ali, um quilombo mais ou menos, lá direito ali a Tecnopilha do cliente onde eu vou. Mas isso aí eu vou chegar lá para cá, terça-feira de noite, mais ou menos. Eu vou tocar pela 116, que é o caminho mais óbvio, né. É. Tem menos... Menos... ou talvez vá pela 101 ainda, não sei, e suba lá pela rota de sol, vamos analisar o problema da 101 é aquelas tranqueiradas que tem lá em laguna, na ponte e tem ali Florianópolis, Paios, que sempre dá um grande mamufoqueiro ali sabe daí é mais leve, é duplicada, pista dupla, não tem tanta subida, mas é um pouco mais longe e tem esse detalhe aí que eu falei né, mas vamos analisar, vamos analisar, a princípio ou é pela 116 mesmo vamos descer aqui agora, desviar do time, fazer o retorno ou filho, sinaliza longe, você está sinalizando muito em cima aí o cara vem embalado lá, o cara leva esse teu cone, você e aquele caminhão lá vou saber se analisar uma rodovia, se eu estou carregado ali, já não segurava em cima ainda bem que vai devagarinho né, é um lugar para andar devagar vamos lá, vamos lá não podia chegar ali, já entrar e carregar né, daí ficava chique, mais bonito, mais da ponte acho que não, acho que vai cair né, vai cair só a noite Genésio, para de derrubar as coisas Genésio que coisa menino desce daí ah, você quer água né, ah coitadinho tem que eu põe um pouquinho de água para você ó eu não vi que você estava sem água toma um pouquinho de água Genésio, está crescendo um pouquinho de pelo na tua orelha acho que você vai ficar peludinho viu não sei não só fala que você é muito feio Genésio não é não né, coitadinho vai lá, toma água toma toma aí, agora vai para a caixinha ó a curva, ó a curva segura vai cair lá debaixo do balonte depois fica miando lá né é meu gatinho Genésio vamos entrar aqui vou dar a entrada das notas vou fazer o carregamento estamos chegando aqui no AGC o meu amigo Jonathan Tyerson mora ali em Lorentes que vai vir aí depois em mim me visitar chega demais eita coisa nossa viagem comprida rapaz não acaba nunca aí é é é para quebrar as pistelas do carro vai dar para o caminhão ali tá perigo vamos dar esse carregamento logo não tem caminhão tranquilo tem a portaria parte do carro dos carros desfuncionários tem dois monte de soquinha ali vai começar a carregamento mas tá carregado de paz esse cara ganha dinheiro rapaz ganha mais do que eu com esses caminhão ali muita certeza rapaz não tem nada aqui botou tudo lá para dentro né foi chique demais né vamos fazer um balão aqui estacionar ali estacionar ali e dar entrada nas montes quero mandar um abraço aí para o meu amigo aí o Claudio do canal Itália aliás tá sempre ajudando a gente aí dando uma força na internet aí um abraço aí vamos lá galera vamos dar entrada lá na placa tchau tchau tchau